China. É gente que não acaba mais. Quase um quinto da humanidade vive aqui. A nação do futuro é também, segundo muitos, o líder global do presente. Meus dias em Xangai me mostraram que eu podia passar a vida inteira estudando chineses e, ainda assim, não ia entender a complexidade, a riqueza e as nuances dessa cultura. Mas, como eu sou abusado, eu decidi tentar. Gente, como vocês podem ver, eu estou absolutamente encharcado. Esse é o verão mais quente da história de Xangai. A gente está falando de mais de 40 graus, tem essa ação térmica de mais de 50 graus. Essas mudanças climáticas são ainda mais preocupantes para uma cidade como Xangai, que fica do lado do mar, com dois grandes rios. Então, com o aumento do nível do oceano, essa cidade vai ficar embaixo d'água. Cada verão é mais quente que o outro, então eles elaboraram alguns alertas. Quando a temperatura passa de 35 graus, é o alerta amarelo. Quando passa de 37, é o alerta laranja. Quando passa de 40, é o alerta vermelho. Esse é o 15º alerta vermelho nos últimos anos. Então, não está fácil a situação. O Jardim Yu Yuan foi construído originalmente no século XVI, mas de lá pra cá já passou por várias reformas. Colado nele, fica um mercado, uma espécie de shopping a céu aberto para turistas que estão em busca de produtos tipicamente chineses. Eu já falei errado o comprimento. Posso provar? Será que ela vai beber comigo? Pedi pra provar. Essa é das minhas, a bartender que bebe com o cliente. Maravilhoso. Eu já explico o que é isso. Hummm. Por isso que ela está sempre sorrindo. Não, o negócio é o seguinte, eu cheguei aqui, eles têm essa bebida típica daqui, que é um vinho de arroz. O título, o nome do vinho é mijo. 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 Mijo? Mijo. E aí ela... Hummm. Deu pra provar. Tem gosto de... Vinho branco com açúcar e maisena. Que tal? Nesse calor, eles poderiam servir com gelo. Bebe inteiro? Né? Esse ela não bebe comigo, porque esse é forte, tá vendo? Nessa situação, você mistura álcool. Com esse calor, é capaz de eu explodir quando sair dessa loja. Hummm. Remédio pra febre. Sabor, remédio pra febre. Em gotas. Quando você quer se comunicar, você dá um jeito. Principalmente com o álcool envolvido. Esse, desse, 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 desse. Esse, desse, 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 desse. Os chineses são tão consumistas que, frequentemente, a gente esquece que a gente tá num país comunista com um governo supercentralizador. Há algum tempo atrás, eles estabeleceram os sete mandamentos de etiqueta pra meio que educar a população. Recentemente, eles mudaram esses mandamentos pela primeira vez em 22 anos. Então, algumas das regras, eles disseram que os chineses já aprenderam. Por exemplo, eles retiraram não cuspir na rua. Mas, incluíram outras regras. Dentre elas, tenha certeza que seu cachorro não tá incomodando o vizinho, saiba estacionar seu carro e não pure fila. Esses mandamentos de etiqueta são super úteis na hora de fazer compras. Eu fui até a Nanjing Road, a área de comércio mais importante da cidade e uma das mais movimentadas do mundo, pra bater um papo com a Anne, que trabalha aqui como guia de turismo de Xangai. É isso que mudou muito, Xangai? Sim, mudou muito, mudou muito. É uma vez que cada ano mudou muito, e cada cinco anos mudou o seu corpo. O que mudou a coisa que mudou a mais desde que você era um pequeno? A arquitetura, a cultura e também a velocidade. A velocidade, sim. O que é esse lugar onde estamos agora? Aqui, nessa região tanto quanto o tradicional da cidade, a gente encontra as maiores e mais antigas lojas de Xangai. Então, se continuarmos aqui na Nanjing Road, o que vamos ver? Onde vai? Na Nanjing Road é conectado com a área de bom. Bom não é inglês, é da Índia. É o significado para a água. Onde vai? É um lugar encaífei com a pessoa. Um lugar deixado aqui. Sim, é muito caro, sim. É o nível de alto nível no Xangaicar, aro lugar. Sim, premium de salão a manhã. Sim. Nacole Навą, mulheres很 difíce. Agora vocês são aparelidos. Co sing Information das Kingdoms pelo lesby delas? Como você quer dizer? O interpreted 사람 são mulheres "'Sangai-nese tematique'?" Não é tão 클�械, rei-luna e秋ende. Oh! E, sim, é muito lindos e muito gentil. Se você precisar de ajuda, eles todos vão te ajudar. É muito difícil, muito passante. Nós estamos falando de uma das riquezas do mundo. Você vê essa mudança que o dinheiro causou em Shanghái? Você vê o investimento que foi poured em Shanghái? Economicamente, é um poder econômico, certo? Sim, sim. Agora, Shanghái se tornou o centro da toda a China. O centro econômico, o centro financeiro, o centro de trade, e o centro de transporte. Então, Shanghái está ficando mais e mais importante em todo o estado da China. Você acha que um dia, Shanghái vai ser comparável com cidades como Tokyo ou Seoul? Eu acho que não, Shanghái está. Oh, muito legal. Sim. Muito legal. Poucos países, até hoje, exerceram tanta informação da influência cultural no resto do mundo quanto a China. E agora, que a gente está falando de uma superpotência global, mais ainda. A culinária chinesa está em tudo que é canto, mas apesar de pratos como o frango xadrez e o pato laqueado serem familiares para a gente, a gastronomia chinesa vai muito além disso. Para entender um pouquinho mais sobre esse universo, eu vim falar com o Topher, que é um cara que saca tudo sobre esse assunto. O Topher? Hey. How are you, man? Pretty well. Good morning. Good morning. I'm hungry. Good. There's a lot to try. How long have you been here? How long have you lived in China? Since 2001. Oh. So for a while. A decent amount of time. Well, we want to get... definitely go for the Xingqian first, because they run out very soon. Eu quero deixar claro que são oito e meia da manhã, então a gente vai comer café da manhã. A sensação térmica é de mais ou menos 50 graus Celsius aqui. Eles vão comer dumpling com sopa dentro. Está funcionando. Está funcionando. Isso aqui é um dumpling. Ele é meio caramelizado embaixo. Ele é meio durinho, ele é frito. Aqui embaixo. E tem uma sopa dentro. Então, se você não tomar cuidado como eu não tomei, você queima o beijo. Se eu estiver beijudo agora, é porque ele está queimado. É um caldo que tem um gosto semelhante ao bacon, mas é mais complexo que o bacon, porque ele tem um pouco de doce também. Agora, é gordura. Você se sente no lado. Isso é muito delicioso. Cuisine é sua própria coisa, mas você também tem variado regional. Então, você pode pegar o queijo de Yunnan, do sul sul. Você pode pegar o norte, do norte, do norte, do sul. E é tudo diferente? Sim, tudo muito diferente. Falando de variados, devemos tentar algo mais? Sim, devemos pegar algo que não é um dumpling. Ok. Vamos fazer. Qual tempo eles começam? Porque eles acabam tão cedo. Eles acabam com 10 horas, certo? Ela diz que ela chega aqui às 4 horas. Uau, 4 horas. Aqui dentro tem dois tipos de arroz. Ele ia botar uma presuntada, mas ele falou que não sugere. Então, quando o expert fala que ele não sugere na China, você ouve o expert. Tem um ovo cozido de pato que está aqui há 10 horas das 5 horas da manhã. Uma raspa de porco. Tudo. Vamos nessa. A raiz do arroz do arroz. A riqueza do arroz. Mas eu acho que você gostaria mais dos dumplings. Vamos fazer a próxima. Panqueca, crocante, com pimenta. Um pouco de cebolinha. Esse é muito bom. Você acha que as ideias da comida chinesa são bastante limitadas? Sim. Os restaurantes chineses, da minha compreensão, basicamente, cook for Westerners. Se você vai para China, por exemplo, eles dizem que você não quer chineses, você quer Westerners. A comida chinesa no West, tende a ser um pouco mais barato, tende a ser mais frio, não tão varied. Eu amo como... os tipos de tipo de gás que você encontra. Esse é o... Esse é o century egg. É que está cozido? É que está cozido? Não precisa de cozido. É que congeala. É que é realmente 100 anos? Não. 100 anos? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. É... No, não, não. Não, não, não. Você fala... O nome é um ovo de 100 anos, né? Ah, eu tenho um ovo de 100 anos. Mas ele não é um ovo de 100 anos. Ele é um ovo estragado. Oh. É um ovo que você coloca na sala, não na barriga. Estava muito bom, para ser verdade, né? Parece um ovo Fabergé, parece uma coisa que você bota na sala, não na barriga. E esse veio de um ovo? Sim. Isso é de galinha, não é de Tiranossauro Rex. Um... Você só comece, certo? Olha, olha, olha. Está bom, sim? Oh, meu Deus. Não tem uma água, um refrigerante, uma qualquer coisa. Um enxaguante bucal, uma vodka, um álcool. É um ranço na boca. Você gosta disso, não? É, é... Tem gosto de ovo mofado. Literalmente. Não, eu... Se você fechar seus olhos... Ele gostaria como um ovo de 100 anos. Sim. Ok, tudo bem. Quando as pessoas perguntam você na próxima vez, você diz pra eles. Dê pra eles. A 40 minutos de Xangai ficou uma cidadezinha chamada Nanshon, que foi construída há mais de 1.500 anos por fazendeiros de algodão locais. O que é muito interessante é você estar tão perto de Xangai e ver o contraste entre a arquitetura futurista daquela cidade, da grande cidade, e um passado remoto da China. E assim, acho que a gente está muito feliz. Vamos. E aí Logo que você chega no vilarejo, você dá de cara com essas duas pagodas, que são monumentos que estão sempre presentes nos arredores de templos budistas. Elas foram construídas com uma técnica milenar, são todas feitas de pedra, e apesar das muitas batalhas e guerras que passaram por aqui e destruíram os templos budistas, elas resistiram. E o que é muito interessante é ver que, apesar da China ser muito fechada em uma série de aspectos, existe liberdade religiosa aqui. 75% da China é budista. O que é isso? Posso comer? Sim. É? Estou provando um negócio. Isso? Não. O que é que você não sabe se é cozido, o que não precisa, ela fica mandando você provar e você ganha uma semente, por exemplo, se você quiser quebrar um dente, é uma maravilha. Madeira? Acabei de comer um pedaço de madeira. Gengibre! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Tchê tchê. Tchê tchê. Tchê tchê, tchê 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 t Pucati. Pucati é de nada. Eles nunca falam de nada para mim, nunca. Pucati é de nada. Pucati é de nada, eles nunca falam de nada para mim. Pucati é de nada, ela entendeu. É impossível falar da culinária chinesa e não falar sobre dumplings. Dumplings é aquele pastelzinho feito de massa que você vê em tudo que é restaurante chinês. Um dos mais populares em Xangai é o de sopa. Ela vai tentar me ensinar a fazer o dumpling de sopa. Ni hao. Ni hao. Ah, ah, ah. Can we start? Ah. Já lavei as mãos, tá? Eu tenho, eu tenho que comer depois o que eu faço? Não? É crua essa carne? Ah, o quê? O que é isso? É frango? More? More. Less, less. Oh, less, less. Oh, no, wait, 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 wait. O que você fez? Me ajuda? Por favor? Aqui? Não. Ok. Ah. Ela tá de brincadeira. Ninguém faz isso. Eu ouvi dizer, reza a lenda, que são 20 dobradinhas dessas. Ah, ah. Oh, 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 oh. And the soup. The soup. Glup, 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 glup. Não tem sopa. Não tem sopa. Não tem sopa. Eu descobri por que não tinha sopa. Eu achava que você injetava a sopa dentro do dumpling. Mas não. O líquido, o suco do porco e uma gelatina, quando você cozinha, você leva ao forno, aí a sopa magicamente cresce dentro do dumpling. Tcharam! 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 Vou tirar leite de pedra com esse mandarim. Tcharam! 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 Esse barulho não é grosseria. Só pra vocês saberem. Tcharam! 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 E aí